A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que verso maravilhoso para quem tem ouvidos, que possa ouvir. Porque tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido. Tem que ouvir o que o Espírito diz. Ao que vencer, nós precisamos vencer. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. A árvore da vida que foi vedado, o acesso ao homem, lá em Gênesis, capítulo 3. E agora, Jesus promete dar-nos e comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quero falar de doze coisas da vida. A primeira, a árvore da vida. Tão desejada comer para viver eternamente. Segunda coisa que Cristo promete nos dar no Apocalipse 2.10. A coroa da vida. Olha só. Não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo, grande inimigo de Deus, lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A árvore da vida, a coroa da vida. Apocalipse 3.5 menciona outra coisa da vida. O que vencer, será vestidos de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O livro da vida. A árvore da vida, a coroa da vida, o livro da vida. Apocalipse 7.17 nos fala das águas da vida. Olha só, Apocalipse 7.10. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima as águas da vida. Jesus também é o pão da vida. Em João capítulo 6, versículo 48, a palavra de Deus nos diz assim, João 6.48. Eu sou o pão da vida. O pão da vida nos guiará a árvore da vida, a coroa da vida. Escreve o nosso nome no livro da vida e nos guia as águas da vida. Ele também é a luz da vida. João 8.12 está escrito da seguinte forma. Falou, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo é a luz da vida. Cristo também é o caminho da vida. Atos capítulo 2, versículo de número 28, Atos 2.28. Diz assim, fizes conhecido os caminhos da vida com a sua face, não encherás de júbilo. Os caminhos da vida. Cristo ainda é o príncipe da vida. Atos 3, verso 15. E matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Ele também tem as palavras da vida. Filipenses capítulo 2, versículo de número 16, está escrito assim, Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-lhe, de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Retenhamos a palavra da vida. Paulo escreve em 2 Timóteo, na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 1, está escrito assim, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida. A promessa da vida, que coisa maravilhosa. E quando ele escreve a Tito, 1, 2, ele diz, Em esperança da vida eterna. Nós temos a promessa da vida, a esperança da vida. E João, capítulo 5, verso 29. É o último verso que eu quero ler com você, que nos aguarda a ressurreição da vida. Olha só, a Bíblia não diz que o crente não morrerá, mas mesmo que o crente morra, não é? Ele vai ressuscitar para a vida. E os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida. João 5, 29. Doze coisas da vida na Bíblia. Primeiro, a árvore da vida. Segundo, a coroa da vida. Terceiro, o livro da vida. Quarto, as águas da vida. Sexto, a luz da vida. Sétimo, os caminhos da vida. Oitavo, o príncipe da vida. Conheça esse príncipe. Nono, a palavra da vida, que é a palavra de Deus. Décimo, a promessa da vida. Décimo primeiro, a esperança da vida. Décimo segundo, a ressurreição da vida. Que eu e você seja digno de alcançar a ressurreição da vida em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva e ali você encontra o comentário de toda a Bíblia. Deus te abençoe. Amém.